boa noite pessoal tudo bom pessoal vídeo de hoje eu vou falar sobre esse suporte aqui tá e porque que eu comprei ele nem porque eu precisei comprar esse suporte pessoal que acompanha meu canal um certo tempo tá sabe que eu comprei um microscópio como esse daqui ó tá é um microscópio biológico mesmo certo é um microscópio profissional né então pra quem trabalha com laboratório veterinária área de biomédica e eu comprei isso daqui porque eu gosto acho legal acho bacana ver o mundo microscópico mesmo que eu não entenda muita coisa dele mas é um hobby mesmo uma coisa que eu gosto porém vai ter alguns vídeos novos aí no canal onde eu tô fazendo alguns experimentos né e eu precisaria eu precisava mostrar pra vocês o que eu vou ver nesse microscópio nem mostrar também a efetividade de alguns testes que eu vou fazer pra vocês certo só que como como fazer isso eu tinha que contar uma câmera pra microscópio mesmo nem que é uma câmera que ela fica aqui ó no lugar da só o colar você tira o colar né aqui você tira o colar e aí você coloca a câmera no local da ocular do microscópio o problema pessoal é que essa câmera essa bagatela de de custa uma bagatela de dois mil reais uma câmera full hd tem câmeras mais baratas câmeras de hd ou o mesmo sd né que você trabalha com 400 600 pixels ou seja umas câmeras mais baratinhas mas a qualidade é péssima pessoal e por aí eu fiquei naquela dicotomia porque que eu faço então vou comprar uma câmera vou gastar dois mil reais uma câmera de microscópio pra uma coisa que eu vou mexer uma vez na outra não vivo disso não tem necessidade de comprar essa câmera então aí comecei a pesquisar encontrei esse suporte aqui né esse suporte pessoal ele é um suporte que ele se prende ao colar da câmera da perdão do microscópio então ele se prende ó eu vou abrir aqui para vocês ver ele se prende ao colar dessa forma aqui e aí vocês apertam e pronto ele tá preso no ocular né e aí vocês podem colocar o celular aqui né e fica no ocular e aí você pode simplesmente filmar direto da ocular o que você estiver vendo no microscópio no microscópio dessa forma aqui prendeu no ocular coloca no microscópio no microscópio e aí você pode prender o celular aqui com a câmera direcionada para para o colar dele certo eu achei a proposta bem interessante tá e achei que era bem válida não é a tentativa já que isso aqui custa 20 ou 30 reais não lembro quanto eu paguei mas é por volta desse preço mesmo é bem baratinho mesmo ela é de plástico né é bem simples ele tem até um uma rosquinha aqui ó se você quiser colocar um parafuso usar isso aqui pra fixar em algum lugar ele também permite então achei válida tentativa bom eu comprei até agora não me arrependi eu vou mostrar agora eu vou colocar no microscópio nós vamos colocar isso aqui junto colocar no microscópio vamos ver como é que ele vai funcionar peguei o celular da minha esposa emprestado já que eu tenho que usar o meu celular para fazer o vídeo eu peguei o dela emprestado eu vou colocar o celular dela para fazer a filmagem é da ocular no microscópio pessoal funcionamento disso aqui eu já expliquei para vocês vocês abrem aqui prende o ocular aqui aqui eu tenho uma segunda relógio uma segunda regulagem que me permite girar e afastar ou aproximar o celular então você tem praticamente todos os movimentos para centralizar a câmera diretamente na ocular no microscópio tá pra quem é maneira de primeira viagem não sabe que é ocular ela tem um ponto específico então se você olhar nessa direção você não vai ver nada né você tem que olhar diretamente por cima em um ponto específico aqui para você conseguir enxergar o que está no microscópio né então por isso essa quantidade de movimentos que você tem aqui nesse nesse prendedor inclusive ele pode se mover nessa direção aqui ó basta na hora que você colocar no ocular puxar um pouquinho para cá para cá e aí você aperta e prende tá uma coisa que eu vi pessoal eu quando comprei esse produto eu tinha olhado as fotos no site imaginei nossa ele deve ser um plástico muito fininho muito fraco acho que vai arrebentar no primeiro uso quando chegou a pessoa que eu comecei a olhar eu vi que a coisa não é bem assim não de fato é plástico tá mas não é um plástico tão fino quanto eu imaginei que fosse não pessoal ele tem uma espessura razoável aqui ó nessa parte aqui que a parte mais fina tem uma espessura razoável e isso aqui ele não aperta o ponto de quebrar não você praticamente vai com a ponta dos dedos ó encostou aqui ele já tá fixo né né e ele dificilmente vai se mexer tem uma espuma aqui também inclusive essa espuma gasta tá depois vocês podem trocar quando arrebentar e botar EVA mesmo é enviar que tem aqui não é uma espuma especial é simplesmente um enviar vocês podem cortar um pedaço de enviar e colar aqui no lugar então é ou seja dá até para reutilizar isso daqui né então você pega pegou a colocou no ocular e aperta encostou um pouquinho ele já tá fixo ele não vai soltar né e você não vai ficar apertando o celular você bota na câmera e deixa quieto certo então ele não tem necessidade de ser um material muito forte de ferro alumínio não precisa esse plástico da conta muito bem o recado tá então achei bem bacana tem uma afastadora que vocês podem ver aqui tem uma borracha aqui ó para segurar e aderir ao celular e um EVA aqui para evitar de vocês arranharem o celular né então colocou apertou aqui colocou na posição apertou aqui pronto ele tá pronto para usar perceber ele também tem um adaptador pessoal ó aqui ó essa parte solta essa parte é um adaptador então a depender da da ocular que vocês forem usar ela pode ser um pouco mais um pouco mais larga um pouco mais fina então esse adaptador aqui ele está aqui justamente para pegar aquelas oculares mais fininha é tem alguns microscópicos que a ocular é bem fininha mesmo é quase um pouquinho só mais espesso que uma caneta né para esse tipo de ocular esse adaptador aqui ele vem muito bem a calhar e para uma ocular maior como a minha ó sem o adaptador já dá conta tá então pessoal vocês podem usar de acordo com o microscópio de vocês tá bom vamos colocar agora no microscópio ver como é que fica vamos lá vou colocar aqui na frente de vocês para vocês ver como é que a fixação do adaptador abre aqui coloca encaixou por enquanto só encosta tá para que vocês possam ver o que está fazendo ver o que vocês estão fazendo aqui ó vocês ligam o celular já bota na câmera deixa eu botar aqui para vocês verem coloca aqui bem próximo botou legal dá para ver a tela do celular e agora é um trabalho de paciência que vocês vão tentar achar aqui a melhor posição eu aconselho vocês começarem fixando aqui em cima tá então fixa aqui em cima que é o primeiro ponto depois com o microscópio ligado vocês vão tentar achar o foco vocês vão perceber na câmera que vai ter um momento ó tá vendo a luz aqui perceberam vai ter um momento que essa luz vai ficar no centro da câmera e aí aqui tá quase achou pronto aperta vamos tentar perceber o foco tá quase lá mexe um pouquinho pra cima um pouquinho pra baixo e pronto olha aí tá feito olha que bacana perceberam lembra que eu falei que você tem que achar o foco certinho na objetiva no centro da objetiva agora a câmera já está no centro da objetiva e olha como a imagem tá bacana viram agora eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou pegar uma lâmina aqui vou botar um sei lá um plano um papel higiênico pronto aqui ó vou botar um pedaço de papel higiênico para vocês verem a malha do papel no microscópio tá então vou preparar a lâmina aqui vou mudar o celular de posição para que vocês possam ver como é que a lâmina vai ficar aqui no microscópio tá bom me aguardem aí pessoal bom pessoal eu botei simplesmente um pedaço de papel higiênico de papel mesmo né no microscópio só para que vocês vejam a trama nem coloquei o microscópio na na ampliação total dele tá até na metade tá no segundo estágio de ampliação eu não me lembro quantos x eu não me lembro quantas vezes é essa objetiva aqui pessoal mais 4 é acima de 4 tá aqui ó de 10 vezes então tá na objetiva de 10 vezes tá eu vou desligar a luz só para assumir se esses dois pontos aqui esse ponto devido à luz daqui de cima olha que barato como é que fica a imagem a qualidade da imagem vou mudar o foco aqui pra vocês verem é muito boa pessoal é comparado realmente a você colocar uma câmera afinal de contas você está filmando em full hd né o limite é o limite seu agora tá na câmera que vocês forem usar o celular que vocês forem usar vou dar uma passeada aqui no no papel higiênico no papel que tá aqui ó pra vocês verem vou aqui na margem do papel e olha a qualidade de imagem é muito boa pessoal o ruim de você usar um celular é esse auto focus que você fica vendo aqui o tempo todo né né esse auto focus atrapalha um pouco mais e não é não deixa nada impossível de se olhar não dá pra e dá pra ignorar ele trabalhar numa boa vendo a imagem ó olha a qualidade pessoal é muito bom então esse suporte pessoal é pra quem tá querendo economizar não quer comprar uma câmera para colocar no microscópio esse suporte aqui é muito bom é muito legal pessoal barato vocês viram em custou 20 e 26 reais 23 reais muito barata mais caro até o frete do que propriamente o produto né ele me surpreendeu também como eu falei é eu achei até bem resistente eu achava que ele não ia aguentar mas ele aguenta assim né não há necessidade de você apertar muito aqui a regulagem deixa eu afastar aqui para que vocês possam ver o microscópio como um todo estão vendo então aqui tem uma regulagem aqui em cima aqui em cima vocês vem você aperta né para ele segurar no ocular aqui no microscópio né então ele se prende nela e aí você pode direcionar a câmera justamente para o centro aqui da ocular e você conseguir buscar a melhor imagem é agora eu vou fazer um outros vídeos né eu tenho alguns experimentos que eu vou fazer aqui para vocês e acredito que vocês vão gostar bastante né então eu preciso eu precisava realmente filmar ao ocular desse microscópio para mostrar para vocês o o que eu o que eu vou fazer né e eu espero que vocês gostem aguardem os próximos vídeos aí que vocês verão essas não vi essa novidade aí no canal tá bom pessoal então fica a dica podem comprar tá vocês vão gostar bastante é bem prático vou tirar aqui para vocês verem também como é que é o uso né é muito prático tirar e colocar muito prático simplesmente você abre aqui e coloca né aí aqui ó se está racha e pronto você já tem a sua base é desmontada e você pode até usar o microscópio normalmente como você está acostumado a usar mas isso aqui é muito legal pessoal é muito legal valeu muito a pena comprar esse negócio aqui tá se você está pensando em arrumar alguma coisa do seu microscópio isso aqui é bem legal e eu recomendo bastante tá bom pessoal acompanha o canal aí tá se inscrevam lá no meu instagram na compra ver as novidades eu tô sempre sempre quando tem alguma novidade alguma coisa eu coloco lá pra gente e aguarde os próximos vídeos aí que vai ter mais experimentos aí pra vocês certo pessoal um abraço e até a próxima